Estrela De noite e de dia que tem sempre luz Há uma estrela na vida Que sempre nos guia com rumo a Jesus Estrela bem-fazeja Que eu amo e adoro Que eu beijo e me beija Que sofre e deseja Chorar quando eu choro Estrela que redime Os nossos pecados Em seu peito oferime A honra e o crime Que são igualados Estrela tão branquinha Que eu fiz dessa cor Estrela tão velhinha Que é minha e só minha Tão cheia de amor Estrela que imploro Que é santa também Que eu amo e adoro Que choras e eu choro Só tu minha mãe Estrela que redime Estrela que redime A honra e o crime A honra e o crime Que são igualados Estrela tão branquinha Estrela que eu fiz dessa cor Estrela tão velhinha Que é minha e só minha Estrela tão cheia de amor Estrela que imploro Que é santa também Que eu amo e adoro Que chora se eu choro Só tu minha mãe Só tu minha mãe Estrela tão velhinha A honra e eu fiz daquina É séria E eu posso me arragar E eu posso te pedir Obrigado.